O comércio de Ipirapora já recebe um movimento de pais e alunos que com suas listas nas mãos separam os itens solicitados pelas escolas para o ano letivo. Eles estão em busca de preços mais acessíveis e aproveitam o finalzinho das férias escolares para pesquisar e fazer as escolhas dos itens. Confira. As férias estão chegando ao fim e muita gente deixou para comprar a lista de material escolar só agora. É o caso de Letícia que tem três filhos. A produtora rural reclama dos preços. Estão bem mais caros e agora mesmo eu não vou comprar para os três, vou comprar para dois, mas pesa bastante porque é mochila, é tudo, é a lista completa, então pesa bastante. A reclamação de Letícia tem fundamento. Houve um aumento de 5% em comparação ao ano passado. Em todo o país, os gastos com livros e material escolar devem ser mais de 14 bilhões de reais. O dono dessa papelaria comemora as vendas. Esse ano a gente está percebendo que a expectativa é de um aumento de vendas, a gente já percebeu isso na disposição das pessoas e também no aumento dos alunos nas escolas. Então isso aí já está evidente que vai haver realmente um aumento de vendas. Por causa do reajuste de preço dos itens da lista de material escolar, a melhor saída para o consumidor ainda é a velha e conhecida pesquisa de preços. Por exemplo, o lápis preto, o lápis comum, chega a variar em 200%. E o caso mais gritante de todos é do lápis de cor, que chega a variar em 300% de um estabelecimento para o outro. Uma diferença que pode pesar no bolso no final das compras. Tem cadernos, né? A gente olha muito, como eu tenho uma criança de 5 anos, um de 10, então varia muito caderno, capo, eles olham muito isso. Então tem lugar que tem uns mais barato, mais caro, então a gente compra num lugar uns e vai no outro vai comprando. Lucas é o que podemos chamar de estudante consciente. Na hora de escolher os cadernos, ele não se deixa levar pelo design chamativo. Tem vezes que eu olho o caderno assim, aí eu gosto de pagar aqueles que tem mais destaque, tipo assim, tem figurinha, você destaca o caderno aí. Mas tem uns que eu olho, os que estão mais baratos, mais em conta. Na hora de pagar a conta, vale sim a velha pechincha. Então se o cliente quiser o desconto, além do desconto, a gente cobre também todos os orçamentos. A pessoa já foi em outro lugar, já fez o orçamento, chega aqui a gente vai cobrir o orçamento da pessoa. É grande, é 10 e pouco, o outro já está 8. Então se a gente pôr no papel e não saber escolher, a gente fica no prejuízo. Com certeza, é pechincha mesmo. Com certeza, é a gente vai cobrir o orçamento da pessoa.